E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neva Frontal. Se você quiser ganhar essa AK muito linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag AK-47, uma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Daqui uma semana sai o vencedor. Bora lá pro vídeo. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora a mesma plataforma, o link está na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui novamente abrir caixas de skins de CSGO no CSGO.net pra vocês e tentar ganhar alguma skin bem insana, tanto pra sortear pra vocês, quanto pra incrementar o meu inventário. E mano, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você gostar do vídeo, deixa o likezão e também deixa um comentário aí com uma sugestão de próximo vídeo. Aqui eu estou no CSGO.net com 535 dólares e 492 bônus points. A gente vai fazer uma zoeirinha gorda hoje e olha só, se liga que eu já vou chegar fazendo. 5 caixas do Fallen pra nós, já foi. A caixa do Fallen custa 90 bônus points e... Veio luva. Veio uma luva, mas o resto não foi tão bom. 160 dólares a luva, ela veio veterana de guerra. A USP foi até que bom, 396 dólares. Não foi muito bom não. Porém, essa USP aqui deu uma salvada até que legal. Vamos guardar essas skins, deixar tudo no inventário. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presentão pra vocês. Tem o meu cupom promocional, que é o SAULO53. Ele te dá 25% de bônus no depósito. Então se você depositar 100 dólares, você ganha 25 dólares de bônus. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 250 dólares de bônus. Então independente do valor que você depositar, você vai ganhar os 25 dólares de bônus. Se você quiser depositar por cartão de crédito, Bitcoin ou skins, você clica aqui em recarga de SALT. Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em via G2APay e clica no boleto. Coloca o cupom SAULO53, tudo maiúsculo aqui de novo. E aqui no montante você coloca o valor que você quer depositar. 10, 20, 30, 40. Aí vai de cada um. E não acaba por aí o presentão do saulão pra vocês, não. Todos os meses eu sorteio skins insanas pras pessoas que usam o meu cupom no CSGO.net. E nesse mês é essa M9 baioneta Doppler. Muito insana, ela vale 1.600 reais. E pra ganhar ela, basta você utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net. Você vem aqui e usa o cupom SAULO53 e confirma, deposita. Aí a frase vai mudar pra isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Aí você manda uma print no formulário que tá aí na descrição. Você manda a print de confirmação. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. E você manda várias prints de cupons diferentes. Tipo, SAULO52, SAULO51, SAULO50, SAULO49, SAULO48. Aí vai indo. Então vamos lá que hoje eu quero abrir umas caixinhas diferentes. Tipo essa caixa aqui de facas novas. Mano, eu já abri ela algumas vezes. E ela muitas vezes vem faca top. Muito cara. Então vamos ver se hoje eu tô com sorte ou não. Primeira. 450 dólares, não é isso? Eu acho que é, eu acho que é. Boa, boa, boa. Deu bom do mesmo jeito. Não vou reclamar, não é que eu achei que ia ser de 450 dólares. Vamos lá, mais uma. Mano, eu queria mesmo uma faca fade. Eu queria uma talon fade, tá ligado? Agora deu muito ruim. Deu muito ruim. Mais uma, a gente ainda consegue abrir mais uma. Ai, vem faca boa, vem faca boa, vem faca boa. Mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Se eu vender tudo que eu tenho no meu inventário, 908 dólares. A gente começou com 500 dólares, tá bom pra caramba. Será que eu consigo fazer um contrato com tudo isso de dinheiro? Foi. Meu Deus do céu, eu achei que não ia. Ai, meu coração. Eu tô com medo, desgraçado, Adriano. Adriano, Adriano, eu tô tonto. Deu bom ou não deu? Ai, meu Deus, perdi 500 dólares. Essa luva é muito bonita, é muito insana. Mas eu perdi um dinheiro legal aqui agora, hein? Tá bom, vamos concentrar aqui que a gente vai recuperar essa grana, mano. A gente vai recuperar essa grana. Eu tenho 58 dólares, eu vou abrir 5 best in class. Nessa caixa aqui pode vir umas facas insanas. Eu já ganhei essa luva nessa caixa. Então vamos ver se hoje dá bom. Ó, veio uma USP que eu confirmar de duas saias. É, deu bom, deu bom. A USP compensou bastante. Vou abrir uma Magic. Ai, meu Deus. Vai, só vai. Confia no pai que a Butterfly Knife Page vem. Não, não. A gente vai recuperar, saulão. Duas caixas do saulão, mano. Duas caixas do rei do profites. Para. Tá bom, uma frontside. Vou pegar pra sotear pra vocês. Vou pegar essa frontside Mist pra sotear pra vocês. Essa daqui eu vou vender, já solicitar a frontside. Mano, eu tô em dúvida se eu pego ou não essa Sport Gloves Amphibius. Eu acho essa luva bem interessante. Mas deixa eu dar uma olhada se ela vai vir field tested, pelo menos. Se vier field tested, ok. Se vier bem desgastada, não tem interesse não, mano. Será que ela é a Minimal Year, mano? Se for Minimal Year, mais top ainda. E dá vontade de pegar, mano. Não, a Minimal Year vale 1.274. A field tested vale 553. Então eu solicitando ela, ainda lucro, entre aspas, um pouco em cima. Eu acho que eu vou pegar essa luva. Ela é muito bonita. E pelo menos eu não corro o risco de perder mais 400 dólares. Chegou a casinha que eu vou sortear no vídeo de hoje pra vocês. Ela vale 12 dólares. Veio veterana de guerra? Veio. Aí você pega ela. Se você não gostar, você vende. Muito fácil. Aceitar a troca. E agora fica só a dúvida da Sport. Ah, vou solicitar, mano. Vou pegar ela. Eu não tenho nenhum anfíbios. Se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho ou não. Eu tenho anfíbios. Só que a minha anfíbios é bem desgastada. E vai vir um field tested, provavelmente, essa daqui. Então, é. Eu dou perdido nessa anfíbios bem desgastada. E o pior de tudo é que a anfíbios bem desgastada é bonita. Não é feia, não. Não é feia. Ó, o cara acabou de ganhar uma luva árida. Eu não tenho luva árida. Eu quero. P90, Dead by Kitty. Eu tenho vontade de ter essa P90. Vou pegar. Vou pegar essa P90 também. E a que eu uso atualmente é uma Zimov bem desgastada, se eu não me engano. 12 dólares. Vou abrir 3 spinners. Se vier 3 Hellfire ou Hyper Beast, é capaz de eu conseguir abrir mais uma Magic. Mas é óbvio que vai vir 3 bambus. Não sei de onde que eu tava na cabeça que ia vir. 2 dólares e 40. Dá pra abrir essa daqui. Bela P3. Uh, headline. Nice. Headlinezinha, padrão, padrão. Vou pegar uma headline também. Vou pegar essa headline também. É bom que eu guardo pra sortear lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba canal do Saulo. Eu faço sorteio lá direto. Então me segue lá que vale a pena. Veio testado em campo. Eu quero só ver o float dela antes de aceitar. 0,32. Tá um float bem ruim. Tá um float bem ruimzinho, mas eu vou pegar do mesmo jeito, Denis. Vou pegar, pegar, aceitar. Confirmar a troca. Aceitar. A AK veio... Testado em campo, vale 54 reais. E a P90 vale 23 dólares. Peguei a P90 de 100 reais também e recebi tudo. Vocês viram como que é rápida a retirada aqui do csgo.net? É muito rápido. Isso é muito interessante. Olha só. Chegou as skinzinhas aqui. Vamos ver o float de cada uma. P90 0.25. AK 0.34. Luva 0.32. E a AK 0.49. Pra uma veterana de guerra. Até que tá com um float bem interessante. Agora, vamos lá pra dentro do jogo. Que nós queremos ver essas skinszinhas, né? Quatro novos itens no inventário. E... P90... Nossa! Essa P90 é nice demais, né mano? Isso é louco. P90... A casinha, ó. Pra fazer sorteio, essa AK aqui é uma das mais daoras que tem. Sério mesmo. Bonita, Luva, hein? Eu quero comparar essa com a bem desgastada que eu tenho. E a AK do sorteio... Nossa, a AK do sorteio tá bonita, mano. Nossa, eu achei que ia tá muito mais desgastada. Tá nice, tá nice. Então, se você quer ganhar essa AK 47 na aba frontal, como é que faz pra ganhar ela? É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar hashtag AK47, uma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Porque daqui a uma semana eu vou mandar essa casinha bem nice pra alguém. Olha só, equipamentos, luvas... Aqui tá. Tá as duas luvas aqui. Essa daqui é a bem desgastada. E agora a Field Tested. Nossa, não muda nada. Não muda nada mesmo. Qual que é o float dessa? 038. Nossa, é que eu tenho uma bem desgastada com float absurdo de bom também, né mano? 038, essa daqui é 032. É tipo float muito parecido. Tá bom, né? Fazer o quê? Agora vamos ver essas skinzinhas lá dentro do jogo. Ou, essa neva frontal com essa luva vai ficar insano demais, mano. Essa AK aqui eu não vou equipar lá dentro do jogo não, mas já dá pra vocês verem aqui que ela tá bem nice. Olha só que linda. Vou sortear lá no meu Instagram qualquer dia. Me cobrem, me cobrem lá no Instagram, que eu vou sortear essas linhas vermelhas bem nice. E olha só a luvinha que a gente conseguiu hoje. Bem nice, hein? Com essa faca fica combinando bem nice mesmo. A AK47 do sorteio pra vocês, top. Gostei, gostei. Nossa, quem não tem skin, mano, vai pirar em ganhar uma dessa daqui. Eu tenho certeza absoluta. E a P90, gatinhos mortais. Olha essa aqui, louca. Gostei bastante. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, hein? Tchau, 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 tchau.